Música Falta apenas um minuto para os portões fecharem nesse segundo dia de provas. Muitos alunos se encontram aqui Torcendo para que nesse momento ninguém perca a prova. Música Pois é, infelizmente alguns alunos também perderam por questão de segundos ou mesmo poucos minutos O segundo dia de provas do Enem 2016. E nós aguardamos já já a liberação do tema da redação divulgado pelo MEC. Música